Para aumentar a produção de pescado nos municípios brasileiros, as prefeituras vão receber kits com máquinas para a escavação de tanques. A iniciativa vai fortalecer a aquicultura familiar. Cada tanque como este tem em média 6 mil peixes. A produção é de tilápia, que é vendida depois em feiras do Distrito Federal. Os filhotes de peixes, os avelinos, são criados e engordados nos chamados viveiros escavados. Pela técnica, como o próprio nome diz, os tanques são escavados no solo e servem como criadouros para o pescado. Igor, que é agricultor familiar, há seis anos trabalha com a produção de peixes. Estou trabalhando agora com sete tanques, todos com produção de tilápia. E eu estou trabalhando com a média de duas toneladas a duas toneladas e meia por mês. Os viveiros escavados têm em média até 5 mil metros quadrados. Aqui nessa propriedade são sete tanques. E a produção de tilápia não compromete as outras atividades, até auxilia na plantação do milho. A quantidade de nutrientes que tem dentro da água, você consegue fazer uma redução boa no custo de adubação do milho. O produtor teve apoio da Emater para a execução do projeto da construção dos tanques. Financiamento de 20% do valor total pelo Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E o Ministério da Pesca e Aquicultura quer ajudar as prefeituras a impulsionar a construção de tanques como este. 1.331 municípios e 22 consórcios intermunicipais vão receber kits com máquinas para a escavação de tanques. As prefeituras vão ser as responsáveis em cadastrar os produtores e fazer a entrega das máquinas, que não vão ser doadas, mas cedidas para o uso. O investimento é de 900 milhões de reais e 1.700 famílias devem ser beneficiadas a cada ano. Nós assinamos um termo de sessão junto à prefeitura e nós acompanhamos o uso que é restrito em aquicultura, tanto a escavação de viveiros como manutenção e acompanhamos também a produção que é gerada através desse programa.